E aí galera que acompanha meu trabalho aí Muito obrigado a todos vocês aí que entram no meu site e compram as minhas apostilas Esse banjo aqui tá disponível, a pronta entrega, semi novo aí, beleza rapaziada? Se você quer comprar esse banjo aqui, caixa larga aí ó Só entrar no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? Os detalhes dele aí, tá semi novo, zero bala Tá tocando aqui pra vocês, pra vocês escutarem o som dele aí, beleza? Se é um pouquinho distorcido é devido ao notebook aí, beleza? Que distorce o som da qualidade legal Beleza rapaziada, é isso aí Só entrar no meu site pra comprar esse banjo aí, um abraço Valeu, www.emersonbrasamusic.com.br Pode comprar até 12 vezes, valeu?